Bárbara Evans faz ensaio ousado de lingerie. Bárbara Evans quebrou a descrição dos últimos tempos e postou, essa semana, fotos de um ensaio fotográfico no qual aparece de lingerie. Evans mostrou que está em ótima forma e continua uma gata. Apareça mais, Bárbara Evans. Estamos com muitas saudades. Nosso Drops fica por aqui. Para saber tudo sobre famosa cultura pop, acesse já popzone.tv. Beijos e até a próxima.